A primeira vez naquela ferenda, nós queremos apresentar em nome do deputado estadual Fábio Macedo É o que nós queremos apresentar a vocês, ele, 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 ele. Eu amei, eu amei, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Apoca liberta Vou lhe dar um tempo A gente dá as suas contas A gente dá as suas emoções Tô perdendo o tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Quantas horas pra te enganar Eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui O sentimento nas rodas se apaga O tempo vai passando E o vento leva tudo Apoca liberta 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 O tempo de festa Apoca liberta Apoca liberta Apoca liberta E o vento leva Apoca liberta Apoca liberta E o vento leva Agora, não precisa me acompanhar da seu maninha E vem lá, agora vai ser pra valer Dá um pra cima e bate uma palma e bateu E o nome dele é TV Olha assim, papai Outra felicidade Outros anos de vida Cada vez pra você É saudável, querida Outras felicidades Outros anos de vida Mas Cascaria, disse como eu tirasse de você Essa vitória é maior de vocês Porque tenho certeza que porção de pedra está no caminho certo E nós estamos cada vez mais agora Com essa parceria Que nós já estamos construindo E eu conheço Cascaria Gente, esse homem aqui Confesso a vocês Diga a vocês que ele conquista mesmo E hoje É um cara Que eu, como toda a minha assessoria Ele tomou de conta Lá só fala Cascaria, Cascaria, Cascaria Sabe por quê? Porque ele é humilde É trabalhador E isso aí Tudo que eu tô defendendo Eu tô Parcom Tocaria O jovem Devejo Mas Tocaria 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 Igual de tanta gente Sairá quando eu chorei de saudade Toda noite de quantas garrafas Tencei no bebê Esqueci o bebê Eu vou dar essa mapa do peito Pra te esquecer De esquecer o bebê Pode ter que sossegar Tudo que eu tô bebendo Eu vou cantar em um jovem dele Vamos chorando Vou sofrer numa capação Hoje em dia se eu não sei Eu sou daquele que não me convivir Minha história é tão curva Igual de tanta gente Ainda onde eu chorei de saudade Esqueci o bebê Mas vamos com a imagem Eu vou cantar em um jovem Só o cara Tô escorado na mesa Confesso que eu paro de cair da cadeira E esse garçom não me ajuda E a coisa que eu fizemos a saída Tá vendo no desespero Só que é tão bom E a tela é de vão Eu quero pensar em dançar o fiado O chão e a tinta Eu tô brincando E a pizza o que eu fizemos a mão Jficial! Amém, 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 me tá tocando Vou seguir a foda, só vou seguir a foda Seguindo a foda Seguindo a foda Eu sou pra puta meter Essa banda vai do meu coração aguentar Eu sou pra puta meter Eu sou pra puta meter Eu sou pra puta meter Esse coração aguentar Isso é meu coração aguentar Eu sou pra puta meter Cada das caia O sucesso se convenha Eu sou pra puta meter 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 Vou seguir a foda Sim Eu sou pra puta meter Eu sou pra puta meter Célula na mão, mas ele não tá rodando Tô subindo as mãos, nós vamos se ligando Se ligando Esse mundo é o BBB Essa banda vai doer o coração na cuida Eu se perdo, nasceu de mundo Cada voz, cada mundo tá conseguindo ouvir Essa banda vai doer o coração na cuida Eu se perdo, nasceu de mundo Cada voz, cada mundo tá conseguindo ouvir Eu sou o BBB Essa banda vai doer o coração na cuida Parabéns! São 55 anos de emancipação E 4 anos de reconstrução Numa história inédita Do homem que fez o que os outros fizeram em 55 anos Por isso, meus queridos irmãos de poção Eu com mais de 40 anos nessa cidade Atuante com várias funções Eu tenho orgulho de dizer pra vocês Os que querem o pior pra poção Pode ficar sofrendo a vida inteira Eu trazer pra vocês o filho que voltou Que mudou a história de poção O Júnior Gascarinha Boa noite, pastor de pedras Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes Em primeiro lugar Em primeiro lugar, quero agradecer ao homem maior O nosso arquiteto do universo Nosso senhor Quero agradecer também A parceria do deputado Fábio Macedo Quero parabenizar e agradecer O governo do estado do Maranhão Que está contribuindo pra isso E acima de tudo Temos o deputado Fábio Macedo Que no próximo dia 10 de fevereiro Vai entregar uma opulência nova Para a noção de pedras Então, gente Podem ter toda a certeza Esse é simples O início de uma nova gestão O prefeito continua o mesmo Mas a gestão é outra E podem confiar em mim Confiem em Deus Porque vocês não fizeram a coisa certa Vocês votaram no homem certo E entregaram na mão de poção de pedras O grande gestor Que trabalhou e vai continuar trabalhando pra vocês E o nome dele é Júnior Gascarinha O beijo do coração do povo Desse grande homem humilde Prefeito de luta Prefeito que trabalha O nome dele é Gascarinha Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Fábio Macedo